Ei, o que acontece se eu não dar like nesse vídeo agora? Fala galera, beleza? Então, mano, tamo aqui junto com o Maurício novamente, mano, pra fazer um Skywars dupla, mano, aquele ranking dupla, mano, continuação do último vídeo, galera. Então, mano, quem curtiu já dá o like favorito, comentários que eu vou no canal, isso aí, galera. Mano, Maurício, manda todo mundo dar like. Oi, todo mundo dá like. Isso aí, galera, bora pra se partilhar lá que o vídeo tá bem legal e pô, tá? Galera, atualmente no High Pick, a win streak top 1 é de 23 vitórias seguidas com sua dupla. Eu e o Maurício tamo com 11 já, então a gente vai tentar chegar no top aqui nesse vídeo. Lembrando que esse vídeo é curtir o outro vídeo, que a gente tava com 10 vitórias, então, mano, o link tá na descrição aí que não assistiu. O Flamengo, tá ligado aquela setinha pulsando pro izinho? Bota agora, Flamengo. Linha, pára isso aí, galera. Clica nessa bosta aí, galera, que isso... Pô, vai tá com o último vídeo pra vocês assistirem. Pô, nem sempre. Não, o vídeo não fica aqui, galera, beleza? Não morre, não morre, não morre. Puts. Vamos aqui. O outro tá ali atrás, tá bom. Beleza, eu vou entender. É. Jeff! Uh, game up! Galera, vamos dar uma parte aqui já direto. Lembrando que antes a gente viu o chat em Squadbird pra ficar um pouco mais, tipo, o que eu posso dizer pra vocês, é... Um pouco mais, tipo, foca no game, tá ligado? Um pouco mais sério, tá ligado? Muito legal. Se vocês quiserem muito, comentem em texturas de PvP aí pra gente pegar. E se vocês quiserem mais do que tudo, a gente continue com essa série e continue no ranking ou tentando pegar um que cada vez melhor, comente hashtag ranking, assim, ó, hashtag ranking ranking. Ou ranking, tanto faz, ranking ranking. Mas vamos aqui a outra partida já, mano. Esse mapa aqui não precisa pegar blocos, a gente vai rushar direto. Ó, vamos lá. Vamos passar aqui. Cadê? Ó, tive algum inimigo, já para e mata, pra não pegar um dele, tem que ficar mais rápido. Ah, beleza. Então, antes que já, vamos tá batendo, Maurício. Beleza. Derruba o tempo, pode. Bora pro outro já. Beleza, 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 beleza. E como vocês viram, galera, não é difícil esse modo, cara. A gente literalmente joga o Uja e joga o Uja. Galera, tamo aqui já rushando em outra partida aqui. Demorou um pouco pra começar, mas danada. Mano, eu acho que os caras daquele time não tão rushando. Geralmente ninguém rusha aqui, os caras não é muito infelicite nesse jogo. Eles ficam pegando o baú da ilha e tal, mas eles não pensam muito. Então, a vantajinha é nossa aqui, mano. O cara é mais frito. De novo ele? Pô, ele já tirou o Iking, mano. Um deles não tirou. Ele só não tirou com esse Iking. É, a gente tirou o print com esse aqui no outro vídeo, com esse aqui não. Então, vamos tirar o print com ele. Esse aqui já era, vai. Tchau. Boa, acho que já dá pra tirar o print aí, mano. Sabe pra vocês no vídeo, é Iking Legit, mano. Sabe aí pra vocês, mano. Agora, bora pra outra partida já, Maurício. Mano, a gente entra no Iking, com certeza, mano, amigo. Maurício, calma, animado é o cacete. Vai mais um no Iking, é isso. Galera, tamo aqui de outra partidinha, o mesmo mapa. E tamo rushando o combo, daquele jeito. Boa. Ele tá aqui nesse outro. Boa. Ele explodou o cachorro. Ele explodou o cachorro, ele explodou o cachorro. Boa, mais uma vitória. Galera, esse vlog do Scroars não é muito fácil, meu Deus do céu. Mano, mano, mano. Se tiver muito, mas muito like mesmo, eu e o Maurício, batemos 50 vezes. A gente vai dar 5, mano. Ih, eu ganhei a senhora da partida, o cara saiu. Eu vou cair! Não, 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 não. Não tiver muito like mesmo, a gente vai bater 50 vitórias. Pode, pode apostar, galera. Pode apostar, a gente vai fazer isso. Tá bom, galera? Tem isso aí, mano. Ó, eu vou pular, quando eu queiro no chão, ele vai ter uma partida, hein? Ufa, mas não vacila nessa, hein? Beleza, não vai ter outra partida já, mano. Aquele jeito, né, mano? Pulei no chão, apareceu. Maurício, espera aí, você vai ganhar já? Não, não, não vai desvagado. Então, galera, vamos fazer... Ai, meu Deus. Galera, não esquece que, mano, o lado bom, o lado mau, o lado mau, o bololô, hahaha. Esse mapa parece um vulcão, né, percebeu? Um quê? Um vulcão, sei lá. Mas acho que esse era o objetivo. É? Ah, tá acertando. Morreu. Dá valendo, dá valendo. GG! Boa, mano. Nossa, não jogou nada. Tá cancelado de novo. Os caras, os caras velhos... Oh, os dois... Os caras velhos, vocês esquem? O autismo, também conhecido como o transtorno de desenvolvimento pervasivo. Galera, vamos tentar bater na mão? Tá. O kit você tá usando? Hum? Scout. Caraca! Esquicou um barco, galera. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Achei que ia errar, né? Achei que ia errar. Eu achei. Maris! O quê? Era um NPC, né? Galera, estamos no ranking já. Tá aparecendo ali no ranking, galera. Esse aqui vai ser a última partida. Eu falei que não apareceu só aqui esse último partido, né? Ó, cuidado. Eu tenho que pegar uma ponte também, Maris. Cuidado então. Não, não, não. Cadê o outro? Ganhamos? Gente! Galera, mas vim falando por aqui. Se gostaram, deixe o like favorito, comentário, inscreva-se no canal, mano. Lembrando que o Maris não tem canal, senão eu vou tentar divulgar o outro. Mas é isso, galera. Feliz do meu vídeo. Mano, fama, hein? Bota a musiquinha aberta. Se tiver muito like, a gente continua com a série, que a gente não perdoa ainda. Então a gente vai chegar lá no topo, beleza? Então essa galera falou aí, oba!